Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à minha casa. Gente, eu tô empolgadíssimo arrumando a minha mala. Sabe por quê? Porque eu tô indo pra Londres com a P&G, pessoal. E quem é que não conhece gilete, creme dental oral B, Head & Shoulders, Ariel? Claro, né? São produtos do nosso dia a dia. E a P&G também apoia as mães dos atletas com muito orgulho. E é a patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos, gente. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu vou lá pra Londres ver tudo de perto pra contar tudinho pra você, viu? Vamos arrumar a mala? Já tá uma bagulha, pessoal. Bom, vamos ver. Já coloquei casaco, calça, camiseta. Tá tudo certo, né? Tá tudo aqui, tudo beleza. O que é isso aqui, gente? Saia, peruca, meia calça. Gente, desculpa, isso aqui é o figurino da gravação passada, viu? Mas olha, muita coisa legal vai acontecer por lá e por isso que eu tenho que me preparar bem, né? Mas sabe que eu sempre acabo esquecendo alguma coisa? Eu não posso bobear numa viagem dessa, né, gente? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui meu necessário, já sei. Eu vou colocar aqui os produtos da P&G pra garantir que nada vai dar errado dessa vez. Vamos lá? Bora pro banheiro, vamos lá. Bom, agora deixa eu colocar os meus produtos de LED pra fazer a Barbie ficar bonitão. Tá aqui, ó. Meu MAC 3. Tá aqui também, ó. O gel de barbear. Tem o refil. Tá tudo aqui. Afinal de contas, eu tenho que ficar bonitão, né, gente? Eu não posso ficar com aquela cara de ontem, né? Olha o que eu vou colocar aqui também, ó. Os meus desodorantes de LED, ó. Gente, esses aqui são muito legais. Porque eles garantem proteção de até 48 horas. Legal, né? Aí não tem problema, soa a camisa, né? E eu vou precisar muito disso aqui. Ah, mas como eu vou precisar? Porque eu tô indo com todo o gás, gente, pra torcer pelo Brasil. E tudo que eu quero é levantar o braço pra vitória. É ou não é? Ó, eu não posso esquecer o shampoo e o condicionador Red & Shoulders. Eu sempre digo que essa dupla aqui é imbatível contra a caspa. Um não pode ficar sem o outro. Por isso é que eu sempre uso os dois. É assim. Um, esse aqui, garante que a caspa não apareça. E esse aqui, ó, deixa o meu cabelo hidratado e macio. Entendeu? Só Red & Shoulders tem essa dupla incrível. Tem que se cuidar, viu, rapaz? Vem pra cá o creme dental Oral-B Complete, que é a marca mais recomendada pelos dentistas. E a mais recomendada por mim também, né, gente? E além do mais, Oral-B Complete cabe no seu bolso. Limpa e clareia o dente, que é uma beleza, pessoal. Deixa os dentes brilhando. Quer ver? Ó o resultado. Dá um close aqui. Chega pertinho. Ó. Isso. Tá vendo? Peraí, mas eu tenho que dar uma olhada pra ver se eu não esqueci mais nada. E eu que vou passar um tempão lá em Londres, não posso me esquecer que eu preciso ficar, né, com as roupas limpinhas, sem manchas. Agora, eu só não vou levar o meu Ariel 5 litros, porque o Ariel vai estar lá em Londres lavando as roupas dos atletas brasileiros. Pra elas continuarem assim, ó, com as cores fortes e vibrantes. Ah, é isso aí, gente. Mala pronta, necessaire completa, ó o peso aqui, ó. Pessoal, a gente vai gravar matérias incríveis em Londres. Espera só pra você ver cada surpresa legal. Por isso que eu tô super feliz de ser embaixador da P&G, que há 175 anos, tá presente na vida da gente. E olha, eu vou estar lá, junto com a P&G, a patrocinadora dos Jogos Olímpicos em Londres. Valeu, P&G. A gente se vê lá, tá bom, galera? Quer dizer, se eu conseguir fechar a minha mala, vou tentar aqui. Pronto. A gente se vê em Londres. Tchau, pessoal. Ah, tem muita coisa aqui.